Agora que você conheceu um pouco sobre as oportunidades de estudo e sobre as universidades na França, vamos falar um pouco sobre as oportunidades de negócio no país. Existem diversas oportunidades de negócios para brasileiros na França, tanto em termos de emprego quanto de empreendedorismo. O mercado francês é uma arena de negócios dinâmica e diversificada que oferece oportunidades para empresas e empreendedores de todo o mundo. A França é a terceira maior economia da União Europeia e uma das maiores do mundo, o que torna um destino atraente para investimentos e expansão de negócios. Vamos explorar algumas características chave do mercado francês. O mercado francês abrange uma ampla gama de setores econômicos, desde a produção e tecnologia até serviços financeiros, turismo e agricultura. Isso oferece oportunidades para empresas de diversos setores encontrarem seu nicho e prosperarem. A França é um hub geográfico na Europa, oferecendo acesso fácil a outros mercados europeus. Sua proximidade com outros países da Europa torna um ponto de entrada de empresas estratégicas que desejam expandir suas operações na Europa. A França possui uma força de trabalho altamente aprimorada e formada, com um sistema de ensino superior renomado. Isso significa que as empresas têm acesso a talentos locais e internacionais. Além disso, o país investiu significativamente em infraestrutura com redes de transporte modernas, instalações de pesquisa de ponta e acesso a recursos de tecnologia de última geração. O governo francês oferece uma série de incentivos para atrair empresas estrangeiras, incluindo incentivos fiscais, programas de apoio financeiro e assistência para startups. O país também é conhecido por sua cultura de inovação, abrigando diversas empresas líderes em tecnologia e ciências. Isso faz dela um ambiente propício para empresas que buscam inovar e crescer. Além do mercado europeu, a França possui uma presença global significativa em vários setores, o que pode ser um benefício para empresas que desejam alcançar mercados internacionais. As feiras e eventos desempenham um papel fundamental no cenário de negócios da França, oferecendo uma plataforma poderosa para empresas nacionais e internacionais se conectarem, colaborarem e expandirem seus horizontes comerciais. Vamos explorar como as feiras e eventos são uma parte essencial no mercado de negócios francês. A França abriga uma vasta variedade de feiras e eventos em diversos setores, desde tecnologia e produção até moda, turismo e gastronomia. Esses eventos atendem a uma ampla gama de interesses e setores. Essas feiras e eventos oferecem oportunidades otimizadas de networking. As empresas podem interagir com parceiros comerciais em potencial, clientes, investidores e colegas do setor, promovendo relações comerciais valiosas. Muitas empresas optam por lançar seus produtos ou serviços em feiras, aproveitando o amplo público presente para atrair um público internacional diversificado. Isso significa que as empresas que participam desses eventos têm a oportunidade de acessar mercados internacionais e expandir sua presença global. Além de oportunidades de negócios, as feiras e eventos também oferecem painéis, palestras e workshoppings, onde especialistas reúnem conhecimentos e tendências do setor. Isso promove o aprendizado e a troca de informações entre os participantes. Participar de uma feira ou evento de destaque pode aumentar significativamente a visibilidade de uma empresa. A exposição da marca a um público amplo e relevante pode ajudar a fortalecer a imagem da empresa. A oportunidade de conhecer outros profissionais do setor muitas vezes leva a parcerias estratégicas e oportunidades de crescimento para a empresa. Feiras frequentemente destacam inovações e avanços tecnológicos em um determinado setor. Isso estimula a concorrência e promove um ambiente onde a inovação é valorizada e incentivada. O governo francês muitas vezes oferece apoio financeiro e logístico para empresas que desejam participar de feiras e eventos internacionais, tornando-o acessível para uma grande quantidade de organizações que desejam participar desses eventos. A França é conhecida pelo seu ambiente acolhedor para negócios e, como parte desse compromisso, oferece uma variedade de incentivos e apoio para empresas que desejam investir, crescer e inovar em seu território. Veremos alguns dos principais incentivos e formas de apoio disponíveis para empresas na França. O governo francês oferece uma série de incentivos fiscais para atrair investimentos estrangeiros e estimular o crescimento econômico. Isso inclui créditos fiscais para pesquisas e desenvolvimento, reduções de impostos para investimentos em startups e zonas de desenvolvimento prioritárias, entre outros incentivos. Existem várias agências e programas de subsídios que fornecem financiamento para empresas que buscam inovação, expansão e criação de empregos. Isso inclui o BPI France, uma instituição pública que oferece apoio financeiro a empresas de todos os tamanhos. A França valoriza a inovação e, como tal, oferece uma série de programas de apoio à inovação, incluindo o Crédit Inpo Innovation, que oferece incentivos fiscais para empresas que realizam atividades de pesquisa e desenvolvimento. Para empresas que desejam se expandir internacionalmente, a França oferece suporte através de agências, empresas como a Business France, que ajuda empresas a exportar seus produtos e serviços para mercados globais. A França possui uma forte rede de institutos de pesquisa e tecnologia de ponta. As empresas podem se beneficiar de parcerias com essas instituições e acessar recursos de pesquisa e desenvolvimento de classe mundial. O governo oferece assistência para empresas que desejam entrar em mercados estrangeiros, incluindo orientação sobre regulamentações comerciais, internacionais e oportunidades de exportação. A França é um dos destinos mais interessantes para startups na Europa, com programas de apoio específicos, como o programa French Tech Ticket, que atrai startups de todo o mundo. As empresas que se estabelecem em áreas específicas designadas como zonas de desenvolvimento prioritário podem ser beneficiadas de incentivos fiscais adicionais e apoio infraestrutural. O país também oferece programas para ajudar as empresas a recrutar e treinar talentos, garantindo acesso a uma força de trabalho talentosa. Todos esses incentivos e apoios demonstram o compromisso da França em atrair investimentos estrangeiros, promover inovação e criar um ambiente favorável para os negócios. As empresas que compartilham a França como um destino de investimento encontrarão uma ampla gama de recursos e programas disponíveis para apoiar seus objetivos de negócio. Há vários empreendedores brasileiros que acolheram a França como um local para lançar e desenvolver seus negócios. Falaremos agora de alguns deles. Carlos Pereira fundou a LiveUp, uma empresa de alimentos saudáveis que entrega refeições prontas para consumo em toda a França. A LiveUp se destaca por oferecer alimentos naturais, saudáveis e convenientes para os consumidores franceses. Ricardo Moraes e Daniel Rosental fundaram a ID Logistics, uma empresa de tecnologia que fornece soluções de gerenciamento de cadeia de suprimentos em toda a Europa, incluindo a França. A ID Logistics é um exemplo de sucesso no setor de logística de distribuição. Ricardo Pereira e Eduardo Ronchetti fundaram a Ellipse, uma fintech com sede em Paris que oferece soluções de pagamento móvel. A Ellipse está trabalhando para inovar o setor de pagamentos na França e na Europa. Renato Soru é fundador da Sardex.net, uma rede de negócios baseada na Sardênia, Itália, mas com presença na França. A Sardex.net permite que empresas troquem bens e serviços sem necessidade de dinheiro, promovendo o comércio local. Todos esses empreendedores brasileiros demonstram uma diversidade de setores nos quais eles estão fazendo contribuições significativas na França. Desde alimentos, logística, até tecnologia e serviços financeiros. Suas histórias de sucesso são ancestrais e destacam o ambiente empreendedor na França. A França é um dos líderes europeus em inovação e tecnologia e investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento para manter sua posição de destaque. Iremos falar agora alguns aspectos notáveis sobre inovação e tecnologia na França. A França possui um ecossistema de inovação vibrante com centenas de clusters tecnológicos e parques de inovação espalhados pelo país inteiro. Isso facilita a colaboração entre empresas, instituições de pesquisa e startups. Além disso, a França é lar de algumas das instituições de pesquisa mais renomadas do mundo, como o Centro Nacional de Pesquisa Científica e o Instituto Nacional de Pesquisa em Ciência da Computação e Automação. Esses centros conduzem pesquisas em diversas áreas no país. E tem mais. A França está investindo pesadamente em inteligência artificial e tecnologias emergentes. Paris se tornou um polo global de inteligência artificial, atraindo pesquisadores e empreendedores de todo o mundo. E como foi dito por Pedro no vídeo anterior, as universidades francesas estão na vanguarda da pesquisa e da inovação. Muitos programas acadêmicos oferecem treinamento de alta qualidade em ciência da computação, engenharia e tecnologia. O país também está comprometido em desenvolver fontes de energia renovável e reduzir sua pegada de carbono. Isso inclui investimentos em energia solar, eólica e hidrelétrica, reforçando o compromisso do país com a sustentabilidade. O país também é líder na indústria espacial e aeroespacial, com empresas como a Airbus e a CNES, agência espacial francesa. O país também é um dos principais parceiros da ESA, agência espacial europeia. O brasileiro que trabalha na França pode ter uma experiência empolgante e recompensadora. A França oferece uma série de oportunidades para profissionais de diversas áreas, e o país é reconhecido pelo seu ambiente de trabalho diversificado e com qualidade de vida. A França possui um mercado de trabalho diversificado com oportunidades em setores como tecnologia, saúde, turismo, produção, moda e muito mais. Consulte as demandas do mercado e alinhe suas habilidades e experiências com as oportunidades disponíveis. Familiarize-se com os contratos de trabalho franceses, que podem variar em termos de duração e condições. Os contratos permanentes são comuns, mas também existem contratos temporários para posições sazonais ou específicas. A medida que estamos chegando ao fim deste vídeo, espero que vocês estejam tão empolgados quanto a gente com as diversas oportunidades que a França oferece para brasileiros. Ficou claro que além de sua rica cultura e beleza cênica, a França é um verdadeiro centro de crescimento profissional e pessoal. Lembre-se que as oportunidades aqui mencionadas são apenas o começo. A França é um país que valoriza a inovação, a educação e a cultura. E está sempre em busca de talentos internacionais para enriquecer seu ambiente diversificado. Seja você um estudante em busca de conhecimento, um empreendedor em busca de novos mercados ou alguém que deseja mergulhar em uma experiência cultural e enriquecedora. A França tem algo a oferecer a todos. O primeiro passo é explorar, pesquisar e se envolver com as instituições e programas mencionados neste vídeo. Agora que você tem um vislumbre das oportunidades que aguardam, não deixe essa jornada terminar aqui. Continue a busca, mantenha-se atualizado com as últimas oportunidades e não tenha medo de seguir os seus sonhos. Seja na pesquisa, nos negócios, na formação ou na cultura. Lembre-se de que o mundo está repleto de chances de crescimento e que a França é um destino notável para buscá-los. Agradecemos por terem assistido a este vídeo e por fazerem parte da nossa comunidade de aprendizado. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais informações sobre oportunidades globais. À medida que concluímos esta jornada juntos, desejo a todos vocês muito sucesso nas suas aspirações e que possam aproveitar ao máximo as oportunidades que o mundo tem a oferecer. Até a próxima! Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!